O Colégio Objetivo apresenta a rotina de um aluno integral. Assim que os nossos alunos chegam, são recebidos com muito entusiasmo e direcionados para as suas aulas, onde eles terão acesso ao ensino regular. Desenvolvemos nosso material e habilidades, como o bilinguismo, por exemplo, aprendendo de forma lúdica e de fácil entendimento. Logo depois, temos o intervalo, onde as crianças têm um tempo livre de brincadeiras, lanche e podem socializar de forma mais livre e segura, o que gera experiências incríveis. A partir daí, fazem a escovação dos dentinhos depois do lanche. Eles então retornam para as salas de aula e passam mais um tempo de muito conhecimento e aprendizagem. A partir daqui, começa de fato o contraturno integral. Os alunos recebem um delicioso banho, trocam as suas roupas, recebem o seu almoço e vão para um cochilo reparador. Afinal, à tarde temos muitas atividades e entendemos que, com o descanso entre elas, promovemos uma rotina saudável de estudo. Agora temos o after school. Aqui, eles respondem às atividades que foram passadas pela manhã, ajudando a fixar de forma mais eficaz os conteúdos aprendidos no ensino regular. Eles têm todo o suporte necessário a mais para que esse momento seja produtivo e leve. A essa altura, nossos pequenos já estão cheios de fome e precisarão abastecer a barriguinha novamente. O lanche da tarde, que já está incluso no integral, é oferecido, composto por alimentos saudáveis e prescritos pela nossa nutricionista. Agora, os alunos vão cumprir as suas atividades extracurriculares. Oferecemos atividades como balé, judô, entre outros. E assim, chegamos ao fim de uma rotina que oferece um ensino completo e dotado de características que ajudam os nossos pequenos a se desenvolverem de uma forma global. Legenda Adriana Zanotto